Era Água Doce Canto de cigarra Paísca as lilás Um beijo de creme, um sorvete Me pedindo mais Melhor era esquecer Agora eu tô ilhada, o que é que vai ser? O ar não tem vapor, amor não quer morrer Nem quer me ver calada Tentando esquecer Que eu tô ilhada e não sei o que vai ser O ar não tem vapor, eu quero derreter Eu quero tudo em calda Um bilhete fácil, um segredo a mais Olho no espelho e vejo que o assunto não se desfaz Um bilhete fácil, um segredo a mais Olho no espelho e vejo que o assunto não se desfaz Música Era Água Doce Ribeirando em paz Serpentinamente outro laço pra não olhar pra trás Canto de cigarra Paísca as lilás Um beijo de creme, um sorvete Me pedindo mais Melhor era esquecer Agora eu tô ilhada, o que é que vai ser? O ar não tem vapor, amor não quer morrer Nem quer me ver calada Tentando esquecer Que eu tô ilhada e não sei o que vai ser O ar não tem vapor, amor não quer morrer O ar não tem vapor, eu quero derreter Eu quero tudo em calda Um bilhete fácil, um segredo a mais Olho no espelho e vejo que o assunto não se desfaz Um bilhete fácil, um segredo a mais Olho no espelho e vejo que o assunto não se desfaz Um bilhete fácil, um segredo a mais Olho no espelho e vejo que o assunto não se desfaz Hum, um segredo a mais Olho no espelho e vejo que o assunto não se desfaz 嗯, um segredo a mais Olho no espelho e vejo que o assunto não se desfaz A CIDADE NO BRASIL